Vitória, vem Vitória Vem Vitória Vitória está sentada na cadeira Olha aí, na mesa Querendo jantar Ei Vitória Você quer jantar o que hoje? Hã? Um frango? Olha só, sentada As mãozinhas Branca Branca Você quer jantar o que hoje? Dá a mão aí Olha a pose dela lá Ela gosta de ficar assim Em casa No chão frio Não vai rolar Não vai rolar Pronto Amém. 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 Só de boa, né? Mente papai tá dormindo na redinha. Olha, olha, olha. Deita a cabecinha pra dormir. Olha, olha, olha. Olha, menina. Tá gulgulando, tá gulgulando. Tá gulgulando. E aí Tá dormindo, né?